Bem-vindo ao canal MJ Artigos e Variedades Bem, hoje eu estou fazendo uma pipa carioquinha Que é essa forma aqui, ó Essa armação aqui, perdão, a forma está aqui na mesa De confeccionamento Essa aqui, ó, vou distanciar um pouco Essa carioquinha Eu faço ela tanto de seda como de plástico Mas a que eu vou encapar hoje, ela é de plástico Então eu estou montando algumas armações aqui, fazendo Para poder encapar ela de plástico Porque como eu moro aqui em Rio das Ostras, região de praia As pessoas compram muito dela Para soltar na praia E se ela cair dentro da água, não estraga Não estraga, eles conseguem soltar Ela ainda tira, tira e bota no alto Porque solta com rabiola de plástico também Então facilita muito Então, eu estou montando elas aqui Mas eu faço o meu estilo, a minha moda antiga Porque Eu aprendi a fazer pipa Minha primeira pipa Foi aos 5 anos de idade Isso, 5 anos de idade mesmo E quem me ensinou a fazer Foi minha mãe Minha mãe que me ensinou a fazer Mostrou como descascar o bambu Fazer as varetas Descascar e cortar o bambu E fazer as varetas Afinar elas E a minha primeira pipa que ela fez Ela fez De papel de pão Ela fez armação Mas tudo medido na mão e na linha As medidas Não como hoje que tem forma Que a gente faz Isso aqui é a forma simples minha Isso aqui é uma forma de Eucatex, né E com pregador Eu fiz Simples Aqui esse meio é que manchou Que deu infiltração analógica E pingou no meio Simples Aqui minha forma é simples Eucatex Aí eu vou passar as medidas Dessa maçã da carioquinha A vareta do meio O tamanho dessa vareta do meio A vareta central Essa vareta aqui A vareta central É 51 centímetros As varetas horizontais Essa aqui É 1.8 Tá? Essa é a vareta horizontal de cima De cima da pipa Tá? Ela tem A medida dela É 38 centímetros É de cima Horizontal A de baixo Ela é 1.6 1.6 A fibra dela Vou mudar a outra aqui Que é 1.8 Você vê 1.6 Ela é de A de baixo Do meio Do meio de baixo Que é a curva que eu faço Curvada Ela tem 34 centímetros 34 centímetros Tá? Então Agora eu vou passar as medidas As medidas dela Do bico Caixa Meio Tá? A parte de baixo Dela Que é onde amarra a rabiola Que muitos chamam de rabeta Né? Eu vou passar as medidas Ó Da horizontal de cima Daqui Até aqui em cima O bico Da parte central Ela é 16,5 Ou seja 16 centímetros e meio A caixa do meio aqui Ela é 13,5 Ou seja 13 centímetros e meio O centro dela aqui Daqui Aqui E Daqui do meio Da curvada Até embaixo A ponta Ela é 20 centímetros 20,0 Tá? No meio daqui A ponta A curva Eu vou medir assim Que fechar aqui pra vocês Vou passar Ou eu posso passar Já Posso passar já Da outra Já lembrei de cabeça até A curva dela Aqui dá 19 Daqui Aqui 19 centímetros De um lado E de outro Já a lateral dela Da vareta De cima Do meio A vareta Curvada De baixo Ela vai dar A mesma medida Da curva Daqui Vai dar 19 centímetros Aqui Da vareta do meio De cima A vareta do meio De baixo Curvada 19 centímetros A curva Daqui Até a ponta De baixo 19 centímetros Também Olha que interessante E ela é uma pipa boa Tem uma velocidade boa Um bom tenteio Um bom retorno Tá? Então ela é uma pipa Que você pode soltar Tranquilamente Como eu vou fazer De plástico Você pode soltar Tanto Em dias chuvosos Como em dias normais Com o sol Tanto faz Você pode soltar E se você estiver Perto de praia Ou de rio Ou de lago Lagoa Sendo De plástico Ela não vai Estragar Ela não estraga Uma Primeiro Porque A cola que eu utilizo Ela é muito boa Tá? Ela segura bem O plástico Outra Eu faço bainha Em toda a volta Da pipa Então é uma proteção Bem maior Que ela tem Então é uma proteção Muito boa Pra pipa Tanto que se ela agarrar Bater no chão Ou entrar dentro D'água Ou um combate Que você fizer A outra linha bater É muito difícil cortar As laterais da pipa Por ter bainha E a linha Tá? E como eu falei Por ser de plástico Ela é impermeável Então ela não estraga O bambu não apodrece Com facilidade mesmo Que entra em água E como ela tem As fibras As duas varetas Do meio Então não vai estragar Então é uma pipa É uma pipa muito boa Pra você se divertir Tanto você Que solta a pipa Solo Sozinho Como você Pai Mãe Que solta Com seus filhos A pipa É uma pipa ideal Pra soltar Com os filhos Tá? Não estraga Com facilidade não Muito difícil Estragar Muito mesmo Tá? Tem que ter Muita força de vontade Pra estragar essa pipa É querer estragar ela Tá? Até agarrar em árvores É difícil estragar A não ser que o galho Tenha pontas Seja uma árvore de espinho Aí não tem jeito Nem plástico aguenta Tá? Os espinhos rasgam, né? E se tem galho seco de ponta Muito galho seco Também a probabilidade De estragar é grande Mas é mais difícil estragar Do que Uma pipa de seda Mas as pipas de seda São muito boas também Pra soltar O único porém É dia chuvosa E atualmente Nosso país Tem chovido muito Não só aqui No estado do Rio de Janeiro Não Em todas as regiões Até regiões Que eram muito simples Estão chovendo Então você tem que Preparar sua pipa De acordo com O que você vai soltar Na água Soltar incrível Bom, beleza Faz de seda Faz de papel fino Né? Muitos conhecem Como papel seda Eu desde pequeno Sempre falei Papel fino Mas Todos os nomes São certos Todos os dois nomes Estão Não tem nenhum nome errado Papel seda Ou papel fino Considerado como seda Por causa da sua Finura, né? Sua leveza Sua textura Do papel É o papel fino Porque seda A gente sabe Que vem do bicho da seda Que faz a seda Para tecido Que confecciona Tanto que na China Antigamente Na idade Média E no passado Antes dela Era conhecida A rota Da seda Onde os mercadores Passavam e vendiam a seda Os tecidos de seda Linho, seda Eles vendiam Tá? Então o papel fino Eu vou fazer mais algumas Aqui, ó Vareta central Vareta no meio De cima Tá? O meu costume É já Fazer a linha Passar a linha Eu não Eu não só faço A cruzeta, não Não só cruzeta, não A maioria cruzeta E depois Faz a volta Depois com uma grande Quantidade de pipa Eu não Eu já gosto De cruzetar E já fazer a volta Como a moda antiga Porque Aprendi assim Gosto Acho muito bom Mas não quer dizer Que você tenha que fazer Você pode cruzetar Ela primeiro Para depois fazer a volta Tá? As pessoas geralmente Dão três ou quatro voltas Na linha Intercalada de lado Canto Canto Na vertical De um lado Dão três voltas Na vertical Aqui, aqui Aqui, aqui Né? Dão três Três voltas Ou quatro Eu não Eu dou seis voltas De cada lado Gosto mais linha Mas é irrisório Irrisório no valor Que você cobra a pipa Para vender Então eu faço Mais reforçada Perdão Mais reforçada Eu passo seis voltas Nas verticais E depois que eu termino Eu dou a volta Por trás aqui Ó Da vareta do meio Ó Por trás dela Aqui Na frente Da de Vamos Central Quatro voltas Apertadas Já dei duas Aqui antes Dando mais duas Quatro voltas Por quê? Para ela não correr Nem para um lado E nem para o outro E além do travamento Não deixar nem descer Descer a vareta E nem subir Em vez de ficar A linha reta Para cá Para baixo Eu giro ela É uma outra coisa Que evita O corrimento Da vareta também Para cima Essa aqui Para cima E a do meio De ficar Curvada Ela descer Que faz o sistema De pressão De mola Essas curvas E eu gosto Não quer dizer Que você tem Que fazer Não há necessidade Mas eu gosto De fazer Eu gosto Minha pipa Bem feita Bem reforçada Tá Por isso Eu faço Agora Estou botando A outra Aqui eu vou Curvar Tá Aí eu dou Seis voltas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Uma vertical Fiz vertical Da esquerda De baixo Para a direita De cima Aí agora Eu viro Para cá Venho Da esquerda Para a direita Antes eu fiz Da direita Para a esquerda Agora eu vou fazer Da esquerda De baixo Para a direita De cima Seis voltas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Eu só estou falando Em voz alta Para vocês verem A quantidade Vocês não precisam Ficar falando Só contar mentalmente Agora a mesma coisa Eu vou fazer Vou dar quatro voltas Por trás Da vareta De fibra Mas na frente Da central Para travar Nem para cima Nem para baixo Ela vai Vareta Uma Duas Três Quatro Ah, mas se eu quiser Dar duas Pode dar Ah, se eu quiser Dar três voltas Aqui Desse jeito Pode Eu faço quatro Simplesmente Para reforçar Um pouco mais Tá Agora também Eu não estico direto Eu faço As voltas Também Tipo mola E travo Aqui Na lateral Tá Travo ela aqui Faço o ezinho Agora Agora vou Para a forma Essa forma Minha aqui Tanto eu faço A carioquinha Que eu gosto De soltar Como eu faço A vanda Vareta reta Eu vou mostrar Para vocês Eu vou Marrar aqui Embaixo E vou mostrar Para vocês Para não correr Vocês estão Vendo a varita Curvada Essa forma Que eu preparei Ela faz Dois tipos De pipa E detalhe Vocês podem Ver que elas Estão sendo Feitas De uma forma Teu catex Com Pregador Olha lá Mas olha aqui Onde que vai Para fazer a vanda Tá vendo Esse pregador Daqui Eu criei Para a minha Pipa carioquinha Que eu já faço E Já criei Para poder Fazer a vanda A varita reta Uma curva Porque a carioquinha Veio primeiro Que a vanda Simplesmente Fizeram Modificações Da carioquinha Eu estou Vou fazer 51 anos E eu soltava Essa carioquinha Que eu faço Tá Eu já estou Soltava ela Com 6 anos De idade Então Eles criaram A vanda Mas em cima De uma pipa Que já existia Há muito tempo Tudo começou Com as antigas As pipas Das antigas Se você pegar As pipas antigas Ver o formato Delas Vocês vão ver Que As pipas Aperfeiçoadas De hoje Que jogam Para combate São Base Das pipas Antigas Ok Então Eu vou terminar De dar a volta Nessa aqui Para já Encapar uma Para vocês Verem Vocês poderem Ver Já encampada Pegar uma Aqui Já encapar Um plástico Um plástico Aí eu acho Que eu vou pegar Um plástico Da turma Dos chaves Ali Que eu tenho E fazer uma Para vocês verem Tá Só terminar De volta Dar a volta Na linha De volta Toda Porque como eu te falei Eu prefiro fazer logo Do que ficar cruzetando Lógico que cruzetar É mais rápido É bem mais rápido Do que o jeito Que eu faço Tá É muito mais rápido Você cruzetar primeiro Para ir para a passarinha Você vai fazer Pipas Muito mais rápido Porém O jeito que eu faço É um pouco mais lento Mas eu faço Bastante pipa também Não na velocidade Que cruzetam Mas eu vou explicar Para vocês O motivo Tá Mas Aproveitando Não esqueçam De Entrar no meu canal Se inscrever Tá No meu canal Para me ajudar A aumentar Eu sou pequenininho No canal ainda Estou crescendo Graças Graças a Deus Devagarinho Tá Mas ajuda De vocês Contar muito Então não se esqueça De inscrever No canal Ir lá Apertar no like Dar o seu joinha E aperta no sininho Também Para receber As mensagens novas De novos vídeos Que eu vou fazer Eu vou procurar fazer No mínimo Três vídeos Por semana Ou até mais Se der Tá Vou fazer os shorts Os shorts também Os shorts são muito legais Vão também Assista os shorts Lá tá São São vídeos bem curtinhos No máximo 60 segundos Um minuto Alguns Os meus Tem até 30 segundos Ou 15 Mas é engraçado Assiste lá Se achar legal Assiste duas Três vezes Dá risada Se diverte aí O intuito do canal É fazer vocês Se divertirem E aqueles Que estão com dificuldade De serviço De emprego Poderem tirar um ganho Ganhar um dinheiro Fazer suas pipinhas Venderem Tá Eu vou fazer todas As minhas pipas Que eu sei fazer Tá Primeiro das antigas E vou ensinar Depois Vocês A fazer as atuais Também Como eu te falei As atuais São Pipas Na base Das antigas Tá A base Delas É isso Tá Eu tenho uma régua Aqui embaixo Na mesa Né Uma cantoneira De alumínio Com a medida Até 90 centímetros Aqui Que fica Na mesa Ela corre na mesa Porque toda vez Que eu faço A pipa Vou tirar a cantoneira Aqui pra vocês Uma cantoneira Por que cantoneira Porque eu boto Na base Do canto da mesa E fica Tá Ó Essa aqui Então o que que eu faço Quando eu termino De fazer Eu meço os cantos Todinho dela Pra poder ver Se tá exato Se na hora que eu apertei Uma de mais Eu afroxei Eu pego Meço uma tá mais E outra menos Vou na de menos Pego Dou uma puxadinha É por isso que é bom Ter linha de poliéster Pra fazer Uma linha Que estica Tá Fazer pipa Linha de pipa Fazer pipa mesmo Porque ela estica Aí se um lado Tiver maior E o outro menor Vai no menor Tenta dar uma esticadinha leve Mede Vê se chegou nos 19 de novo Tá Mede As vezes pode acontecer De passar mais de 19 Você errou Não tem problema A curva vai ficar Um pouquinho menos Passou 19 e meio Você vai do lado 19 Dá uma esticadinha Chega no 19 e meio Vai ter uma alteração Vai ter uma alteração Vai ser exato Os 19 Que pode ser medida Mas ela não vai dar de lado Que o segredo De não dar de lado É essa parte aqui Está do mesmo tamanho Da outra do outro lado Ok É isso que não deixa Dar de lado Por isso que eu prefiro Em vez de fazer em produção Cruzetar e sair alinhando E jogando Alinhando E jogando Alinhando E jogando Eu prefiro fazer Toda ela E tirar a medição Que elas saem perfeitas Não dá de lado Entendeu? Agora eu vou aqui Vou pegar ali Vou levantar um pouquinho Vou pegar ali No meu armário O plástico Do Do Da turma do Chaves Tá? E já volto aqui Pronto Peguei O mesmo plástico Que faz a raia Está vendo? E a maioria faz raia É o plástico Que eu vou fazer a pipa Para a turma do Chaves Tá? Vou colocar aqui E vou baixar a câmera Para vocês verem Tá? Só um instantinho Que eu vou baixar Tá? Então O plástico da pipa Está aqui A armação Eu vou fazer Na mesma inclinação Está na mesma posição Que faz a raia Está vendo por quê? Porque o desenho Está no sentido De uma raia Aí eu vou pegar a cola Que eu uso A cola que eu uso Tá? Depois que Se vocês quiserem saber Que tipo de cola Que eu uso Entra Se inscreve no canal Tá? Aperta lá No No joinha Dá um cliquezinho lá No sininho também Para receber As Novos vídeos E comenta Ah, eu gostaria de saber Qual é a cola Quiser saber mais alguma coisa Da medida Tá? Eu vou responder Tá bom? E quando eu chegar Nos mil inscritos Quando eu chegar Nos mil inscritos Eu vou passar Meu WhatsApp Porque aí Você vai poder Conversar diretamente Comigo E eu vou passar Qualquer dúvida Ah, eu quero Montar minha loja Eu quero fazer Minha pipa Tá? Eu quero Aprender a fazer Tal tipo de pipa Morcego Arraia Pipão Pipão de bambu Bambu Pipão de fibra Pipa normal Pipa pequena Grande Tá? O que eu tiver No canal O que eu fizer Eu vou ensinar Tá bom? Mas É aquilo Entra No canal Se inscreve Dá um joinha Lá pra mim E comenta Pergunta O que você quiser Eu teria O prazer De responder Mas Eu não sei Tudo não Tá? Quem sabe Tudo é Deus Ele É o criador De todas as coisas Ele sabe Todas as coisas Porém Se você me perguntar E eu não souber De alguma coisa Que você me pergunte Eu vou falar pra você Que eu vou pesquisar E vou te responder Tá bom? Mas eu sabendo Te respondo imediatamente Mas se eu não souber Eu vou falar Eu vou pesquisar E vou te dizer Tá ok? Eu vou me informar E eu vou passar pra você Tá bom? Meu intuito É que você aprenda A fazer a sua pipa Que você possa Se divertir Ou se você tá Parado Sem serviço Que você possa Ganhar a sua grana Tá? Aí onde você mora Tá? A pipa Ela não te deixa rico Mas ela Te põe Seu café da manhã Seu almoço Seu café da tarde A sua janta Ela consegue pôr Pagar uma conta de luz Uma conta d'água Tá? Ela Consegue Fazer você Manter algumas coisas E sobreviver Não vou dizer Que você fique rico Não Mas você te mantém Você e sua família Tá? Porque eu faço pipa Desde pequeno Lógico que eu tenho N profissões Depois eu vou passar A filmar E mostrar as minhas profissões Que tenho Mas isso foi no decorrer Da vida Quando fui crescendo Mas desde pequeno Eu faço pipa Pra vender E sempre ajudou Minha família Sempre Me ajudou E vai ajudar você também Se você acreditar E se esforçar Tá? Além de você trazer Alegria pras pessoas Trazer alegria Pra criança Que vai soltar Trazer alegria Pro pai e a mãe Que vai se divertir Com seu filho Porque eu me diverti Com minha mãe muito E me divirto ainda Minha mãe é viva Tá? Ela vai fazer 80 anos agora Em março 80 anos Tá? Eu vou fazer 51 anos agora Esse ano E com 5 anos de idade Ela me ensinou A fazer a minha primeira pipa Sou grato a ela Por ter me ensinado Que além de eu me divertir muito Desde pequeno Até hoje Eu me divirto Soltando pipa Ensinei meu filho A fazer pipa Ele vive disso Sustenta a família dele Fazendo pipa Porque ele não A loja que tem aqui É a minha dele Tá? As pipas deles É a Rafa Vick Aqui a Rafa Vick Tá? São essas aqui A marca Rafa Vick A minha é a MJ Tá? Como vocês sabem MJ artigos diversos A dele é a Rafa Vick Então ele vende Então ele vende Para lojas Né? Para o comércio Então ele vende Grande quantidade Ele vende Para quem revende A pipa Então ele vive disso Sustenta ele A esposa E a filhinha dele De dois anos Tá? Mantenha a família dele Com isso Então o que eu puder Ensinar para vocês Fazerem As pipas Eu vou ensinar Ok? Vou ensinar vocês O que que você faz? Pega o estilete Bota em diagonal Para deixar um pedacinho Aqui Na varita de cima Porque eu colo Para poder Quando fizer o cabresto Não correr É um macete Que eu sempre fiz Desde pequeno Vou cortar para cá Deixando uma sobra Para poder colar Na vareta também Como se fosse pipa Fazendo pipa de seda Pipa de paga É o fino, tá? Eu corto Para Onde está a linha A linha está aqui Lógico que eu espero Secar Para fazer isso Mas para mostrar Para vocês Não ficar um vídeo Muito longo Eu já vou cortar Mesmo sem secar Eu tenho habilidade Para isso Muitos anos Fazendo pipa Então Eu consigo encapar Mesmo a cola Não estando seca Na vareta Sem soltar Mas também São anos De prática É preferível Você deixar Colada Botar no suporte Esperar secar A cola das varetas No plástico Para depois Fazer também Mas é Oito minutinhos Ela fica bem seca Em oito Ou cinco minutos Se você ligar O ventilador Menos de Dois minutos Está seca Ligar o ventilador Em você Aqui como eu estava fazendo Eu desliguei o ventilador Para poder O plástico Não voar aqui Mas se você Ligar o ventilador A distância Para você O vento Para chegar Já vai secar Essa cola Essa cola Seca muito rápido Aqui O plástico Parece até que Estou cortando Papel seda Mas é plástico Ele estica É plástico É plástico Não é Seda Mas como eu tenho A facilidade de cortar Já que é Anos de experiência Que pipa de plástico Eu faço desde pequeno Também Eu gostava de soltar Na chuva Só que eu pegava As sacolas de mercado As sacolas transparentes De hortifruti Que na época Não existia hortifruti Era mercearia Se falava Aquela mercearia Vendia de tudo De enlatado A Frutas, verduras E legumes Hoje não A gente vê muito separado A gente vê Supermercados Né Os supermercados As padarias Separadas Tudo separado Antigamente Era mercearia Vendia tudo Até Artigos de papelaria Mercearia vendia Antigamente Em Japão Vendia tudo Porque O CNPJ Da mercearia Pode vender tudo Mas hoje Estão mais separados Os artigos Que se vendem Aí eu passo Polo Aqui Eu fiz Exatamente Um pedacinho De sobra Vocês verem aqui Um pedacinho De sobra Já colou na cola Que eu já tinha Posto na vareta Agora eu vou colar Apertando ele Para os cantos Para ficar bem coladinho Para quando amarra O cabresto Não correr Um pouquinho de cola De cada lado Quer dizer Gasta um pouquinho De tempo Mas gasta Mas você Deixa seu cliente Feliz Com a pipa Porque ele Não vai ter problema Ah cabresto Correu Ficar nervoso Querer rasgar a pipa Estragar Porque não está Soltando direito E nem pôr culpa Na pipa Que é a pipa Que está ruim Porque o cabresto Correu Porque você fez Aquele pedacinho De plástico A toa Em cima Colou ele Uma coisinha Simples Que dá uma Qualidade na pipa Fora de série Ó É uma pipa Pequena Geralmente Muitos não fazem Nem bainha em cima Mas lembra Essa que eu estou Fazendo É de plástico Essa aqui Geralmente Vai entrar no mar Vai soltar A pipa desgoverna Cai dentro da água Aí a criança Ou o rapaz Ou o pai Vai ficar triste Quando puxar Ela solta Por causa da pressão Da água No mar Se não tiver a bainha Vai soltar o plástico Mesmo colado Por causa da pressão Da água do mar Nas ondas Se você fizer As bainhas Se você fizer As bainhas Não vai acontecer Isso Você consegue Tirar sua pipa Inteira Para colocar No alto De novo Por isso A importância Das bainhas Aqui sobrou Uma rebarba Que eu não cortei Esqueci Mas como eu já Passei cola Eu já não vou usar Mais o estilete Senão eu vou Cegar no estilete Aqui ó Cortei com a tesoura É mais fácil Eu limpar A tesoura Dessa cola Do que o estilete Vai cegar a ponta Aí eu vou ter que Quebrar um pedaço De estilete E usar outro novo Aí eu perco Aí eu estrago Eu perco Um pedaço De estilete Deixo de usar Mais tempo Ele para fazer Outras pipas Então é uma perca De dinheiro Se você fizer isso Aí eu tiro Alguma rebarba Quando eu já puxo Cola Com a tesoura Não com o estilete Para não cegar A laminha do estilete Então eu demoro Muito tempo Para trocar Uma ponta De estilete Porque Eu procuro Tomar esses cuidados Tá Aqui eu passo Na linha primeiro A lateral Na linha primeiro Tá dando pra ver aí né Passo na linha primeiro E depois passo Na sobra Do plástico Por quê? Porque se eu passar Só na linha Vai sobrar Uma rebarba Aberta Do plástico Na hora que eu dobrar Então uma Se cair dentro D'água Ou o vento forte Vai balançando Aqui eu esqueci Tá vendo? Mas aqui não pegou Cola na ponta não Vou usar estilete Não pegou na cola Nessa pontinha Aqui não Aqui já pegou Embaixo Aqui eu tenho que fazer Com a tesoura Eu esqueci de fazer O corte Isso aí deveria ter Se sido feito Antes de colar Tá? Esse corte Entre as varetas Eu esqueci Eu esqueci Faça logo depois Que já terminou De colar a pipa E secou O papel Ou seja Perdão O plástico O plástico Na armação E ele já secou E você faz Esse cortezinho Entre a linha E o final da vareta Pra que você possa dobrar Pronto Já fiz Ó Detalhe Você tem que Colar A bainha Da linha Mas a linha Tem que ficar Exatamente Ó Na dobra Do plástico Rente Ó Por que? Pra um lado Não ficar mais Frouxo O plástico E o outro Mais esticado Que isso também Força o plástico E faz a pipa Dar de lado Olha que interessante Também Não tanto Quanto deixar Uma vareta Maior que a outra Das laterais Mais alta Mais baixa Tá? Mas dá um pouco De lado Então Se você botar A linha Exatamente Na dobra Evita isso Todos os dois lados Vão ficar esticados Tá? Todos os dois lados Ok? Ó Tô passando a cola De novo Dessa lateral De cá Vou dobrar Tá? Lembre-se Mas sempre Deixando a linha Na dobra É um detalhezinho Importante Que quase ninguém Por fazer produção Em massa As pipas Pra venda Não fazem Eu tanto No varejo Como no atacado Minhas pipas São feitas Do mesmo jeito Com bastante cuidado Atenção E outra Eu gosto De pica Eu gosto De fazer E soltar Então tem Um carinho Pra fazer elas Tá? Aqui eu tô fazendo Bem devagar Pra vocês prestarem Bem atenção E poderem fazer E na verdade Na produção Eu estico A linha Faço tudo isso Mas um pouco Mais rápido Tá? Mas do mesmo jeito Não perdendo A qualidade Não perdendo A qualidade Tá? Da pipa Porque não adianta Você fazer as peças E fazer uma pipa De qualquer jeito Porque o cliente Ele vai soltar A pipa Não vai gostar O que vai acontecer? Não gostei A pipa não é boa Vai comprar Em outro lugar Agora você procurando Manter a qualidade Da sua pipa O cliente volta Quando eu trabalhava Com vendas externas Que eu já fui Representante de vendas Eu também Estabelei em loja também Com o vendedor Quando mais novo No início do casamento Meu e minha esposa Logo no início Já Já tô com 30 anos De casado Fiz ano passado Né? Vou fazer 31 Esse ano 2024 Mas o que que acontece? O que que eu aprendi Na vendas? Com os cursos de vendas Um cliente satisfeito Ele fala bem de você Pra mais 5 pessoas 5 Pessoas Ele fala bem de você Agora Um cliente Insatisfeito Ele fala mal de você Pra 20 Uma pessoa Que não agradou Não ficou contente Com o seu produto Que você vende Com as coisas Que você vende Ele fala mal Pra 20 E é uma verdade Então você tem Que ter todo Cuidado Pra fazer Atender seu cliente Bem na sua loja Atender a sua tenda O local que você Esteja vendendo De ambulante Tá? Sempre atenda Bem o seu cliente E sempre tenha Produto de qualidade Outra O vendedor Né? Não é só artesão Aqui eu sou artesão Tô fazendo a pipa Tá vendo? Já tá pronta Mas Aqui não é só Serviço de artesão Fazendo Criando as coisas Eu tenho a loja aqui Que eu já apresentei nos vídeos Então o que que acontece? Vou mudar aqui a câmera Agora pra mim Então o que acontece? Você tem que dar atenção Ao seu cliente E as profissões Que você tem que ter Sem querer Sem perceber Você tem que ser Psicólogo Né? Como assim? Às vezes a pessoa Bate com um papo contigo Um cliente Tem que ter intimidade Ele vai contar algo Da situação dele Um desabafo Você tem que ouvir E usar de empatia com ele Né? Se pôr no lugar dele Outro O cliente tem o time De futebol dele Você tem o seu Mas você tá vendendo Você não tem que falar Do seu time Tirar sarro do time dele Não quer dizer que você vai mudar de time Não Você tem que ser torcedor do time dele Ficar contente com ele Com o time dele Agora se é um amigo teu Você faz uma resenha Brinca Tudo bem Mas você é teu cliente Ele tem que sair feliz Tá? Tem que ser amigo também Bater um papo legal Tá? Não é só venda De um produto De uma pipa Ah, mas eu fiz com carinho Eu sou artesão Eu faço Vendo Né? Você tem que dar atenção legal E sempre uma coisa Você pode estar com um problema Financeiro Triste Ah Deu uma brigazinha com a esposa Resolve teu problema Com ela Porque você não tem que ficar brigando com a esposa não Uma coisa na cabeça A esposa sempre tá certa Tá? Se você tá errado A sua esposa tá certa Então você Você tem que vir pra loja Qualquer problema fora Fica fora Resolve depois que você sair dela Sempre com um sorriso Sempre com um sorriso alegre pro teu cliente Não passe teus problemas pro seu cliente Ele pode passar o dele pra você Escutar, dar atenção Mas você nunca passe Nada de problema seu pro cliente Ele já tá cheio de problemas Se você for passar seus problemas pra ele Ele nunca mais volta na tua loja Tá bom? É isso Tá? A pipa de plástico Feita Muito bem feita Tá? Espero que eu possa ajudar vocês Tanto adultos Jovens Pais Mães Tá? Tanto a se divertir Ah, não tem dinheiro pra poder Comprar a pipa Faz só pipa Comprar as varetas Ah, não tem dinheiro pra comprar vareta Acha onde tem bambu Bambuzal Se não é teu Pede a permissão pro Pro vizinho A pessoa que tem o sítio A chaca Posso cortar um bambu? Fala, seja sincero É que eu quero soltar uma pipa Eu quero fazer uma pipa Com meu filho Se eu podia me dar Eles vão dar Tá? Não precisa pular o muro de ninguém Terreno de ninguém Cerca de ninguém não Tá? Eles vão dar Aí você faz sua pipa Tá bom? Ah, eu não tenho Como comprar um plástico desse Vende na internet Lógico Tem loja também que vende Pega a sacola de plástico Do mercado Tá? Da padaria Da onde for A sacola Corta ela nas laterais Abre a lateral dela E faz ela ficar larga E faz sua pipa de plástico Vai se divertir Tá bom? Foi o que eu pude fazer hoje Ensinar a vocês Ok? Mas não se esquece De se inscrever no canal Ah, dá esse apoio aí Aperta lá o joinha Aperta o sininho Para receber novas mensagens Tá bom? E outra Comente Terei um prazer Em responder a vocês Tá bom? Esse é o nosso canal MJ Artigos e Variedade